O que foi papai? O que foi que aconteceu com você? Olha meu bracinho, minha filhinha. Você foi doar sangue? O médico pediu pra fazer exame de sangue. É? Você não sabe o que aconteceu lá. O que aconteceu papai? Conta pra mim. Chegando lá, né? Nossa, eu deparo com uma mulher fortuna e pedi uma mulher forte. É? Com aquela inspiração enorme. Era médica? Não, enfermeira. Enfermeira? Acho que era enfermeira. Nossa. Ai, que medo. Mas pensa naquela mulher, não é uma mulher fraquinha, não. Aquela mulher com aquela inspiração enorme. É? É. Aí eu já tava com medo, né? Que doar sangue. Já fala pro papai doar sangue. O papai deu medo. Você já desmaia, né? É tu? O maior. Medo, medo mesmo. Aí eu vejo ela, senta aqui. Tá falando assim, tá? É. Com assustadinho e tudo, né? É. Aí eu sentei, né? Sei. Aí, ela pegou aquela puta agulhona. Ai, papai. Aquela agulhona grande mesmo. Você já tava borrando, né? Só em olhar aquelas igrejas eu tava com medo, danado. Ela segurou meu bracinho, sabe? Sei. Minha filha segurou meu bracinho. Sei, papai. E deu um pum. Que isso? Que ela deu? Um pum no meu bracinho. Que isso? E ela deu um tapão? Uma passada no meu bracinho. Que dor. Ai. Você gritou? No mesmo momento a veia apareceu. Você gritou? E aí apareceu a veia? Ai, eu dei um grito assim. Ai. Ai, minha filha. Você gritou, mamãe? Não falei. Só brincar não brinca, mulher. Só brincar não brinca. Só brincar não brinca. Só brincar não brinca. Ai, minha filha. Que dor. Que dor. Que dor. Ai, tô trevendo. Papai gritando. Ai. Achei que... Achei que ia quebrar tudo só com o braço da mulher. Quebrou um bracinho. Que dor. Nossa. Eu tô sentindo. Eu não sei nem qual que é a tua maior. Outro tapa ou outra genção. Ta genção. Ai. Eu sei que foi uma anestesia para o braço, minha filha. Então foi bom, né? Aí logo a chorra veio aqui. Isso aí. Tudo que o senhor tira a veia. Naquele momento, aquele momento a veia já apareceu umas duas, três, quatro. Nossa senhora, que coisa. Erro de a veia nesse momento não teve, minha filha. Essa mulher é boa mesmo. Essa que é boa enfermeira, hein? Aí eu já tava tão assim, quando a veia já tinha tirado tudo, meu sangue. Aí ela falou assim. É. Tá tudo pronto. Pode ir embora e tomar seu café. Pronto. Ai, minha filha. Quem disse que eu vou tomar café, Darlene? Eu vou tomar pelo teu peito. Ai, eu fui mesmo. Eu não fui uma lanchonete pra tomar um café reforçado. Tu beijo. Só aquele cafézinho. Ô, papai. Mas olha que eu fico até meia assim, ó. Se você não fosse casada, você casava com ela, né? Meu Deus. Apaixonou, né? Ia ser sua madrasta, minha filha. Ia ser sua madrasta, minha filha. Eu não. Eu ia embora também. Ai, você ia querer ela de mamãe? Eu ia embora também. Ai, eu ia deixar ela cuidando de você, minha filha. Ai, minha filha. Eu fui na lanchonete, tomei um cafezinho com leite. E agora tá doendo o tapa. Ai, mas meu bracinho. Olha o tamanho do... Olha o tamanho que ficou. Se você não morrer do tapa, você não morre mais, né, papai? Ai, graças a Deus, minha filha. Um beijão pra vocês. Cuidado com a enfermeira. Olha, se chegar uma enfermeira fortuna, vocês fogem. Não fica lá, não. Fogem porque ela vem pedrada. Beijão pra vocês. Beijão.